E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo, uma ótima semana pra todo mundo. E começamos com o tempo melhor em todo o estado de São Paulo. Pela madrugada choveu, infiltração marítima, tem um ar frio poderoso no alto mar, que não deixa as temperaturas subirem tanto quanto nas outras regiões do estado. Vai fazer calor, mas não tanto quanto no interior. No interior, 25 graus no litoral a 26, enquanto que no interior, 35 graus. Na capital, 30 graus. É tempo de sol e calor em todo o interior. No litoral também tem sol, bastante sol, mas tem aí as temperaturas menos elevadas. Tempo vai continuar assim nos próximos dias. Litoral um pouco menos quente, o interior muito quente. E tempo que muda um pouco na quarta-feira, porque tem outra frente fria vindo por aí. Sai pro mar e vai provocar instabilidades, principalmente na faixa leste do estado de São Paulo. Um abraço a todos. Um abraço a todos. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto